Muita gente, não importando os métodos, quer conseguir ter o título ou de alguma forma conseguir terminar e trinchar o jogo de uma forma que ele seja zerado no menor tempo possível. Não importa muito o método, apenas a galera quer por hobby fazer isso. E muitos jogos existem centenas de formas muito criativas e bizonhas de se conseguir diminuir um recorde de jogo. Seja você bugar o jogo editando a memória, seja você ficar trocando de cartuchinho, seja você fazer o que acontece no caso de hoje, que é aquecer o videogame. Sim, existem pessoas aquecendo o console para conseguir bater recordes e recordes dentro do jogo. É muito insano. Vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui e falar sobre as speedruns. Mas há speedrun que o cara teve que aquecer o console e conseguiu diminuir mais de 20 minutos no recorde mundial. Pois é, vamos lá. Bem, nós temos um jogo muito antigo que é chamado Dragon Quest 3 ou Dragon Warrior 3, como veio para cá, para o ocidente. Esse jogo é um dos pilares dos RPGs japoneses e ele é obviamente antiquíssimo. Ele estava lá no Famicom, no Nintendinho ainda, quando esse jogo saiu. E, bem, como muitos jogos antigos, eles tendem a ter mais falhas e a galera tende a explorar mais essas falhas para conseguir diminuir tempos do jogo em geral. Antigamente, na verdade, até hoje, as speedruns N% mais aceitas do jogo, ainda existem alguns bugs, mas o jogo era zerado em 40 e tantos minutos. O cara fazia o quê? Na verdade, existia um bug no Dragon Quest que você podia, meio que, matar os seus personagens e você tem uma party de personagens, você pode trocar quando você quiser, classes, as pessoas que estão na sua party. Porém, quando alguma, uma ou duas pessoas morrem, elas ficam tipo um fantasminha te seguindo, né? Quando você está andando no jogo, são todas as suas parties, fica um seguindo o outro, mas quando alguém morre é um fantasminha. Porém, o jogo tem uma forma de que ele não deixa você ficar com uma party totalmente falecida dentro do jogo. Então, sei lá, se você falecer todo mundo da party, você vai ter um game over. Se você for ali no NPC que você pode trocar os personagens, ele não vai te deixar trocar o personagem que estiver vivo se o resto estiver tudo falecido, por exemplo. Porém, existe um bugzinho nesse jogo, que se você deixar o personagem com o status Numb, que é basicamente deixar ele paralisado, o jogo ignora esse critério. Então, você pode ter uma party de só membros fantasmas dentro do jogo. Olha que louco, né? Então, o jogo fica sem entender. Ele fica falando, cara, o que eu faço agora, tá ligado? Porque o jogo não era pra saber cuidar de uma party de quatro membros falecidos. Isso não era pra acontecer dentro do jogo. E aí, o jogo começa a se comportar de uma forma diferente. E dependendo como a pessoa vai jogando, o jogo vai adicionando itens no inventário da pessoa. Itens bons, itens bugados, eles adicionam até monstros dentro do inventário. E sim, muitas loucuras. E aí, com esses bugs, a galera consegue manipular e conseguir os itens necessários. E um desses itens é um item responsável pra você voltar pra última cidade que você visitou. Mas, ainda assim, a galera pega esse item, ainda manipula o RNG do jogo. Ou seja, existe uma forma de você conseguir manipular os eventos aleatórios que vão acontecer no jogo. Dessa forma, a galera consegue o item que ela quer. E consegue alterar a memória. De uma forma que esse item te leve pra última cidade. Mesmo que você não tenha visitado do jogo. Então, você consegue, tipo, avançar no jogo e ir pra última dungeon. Mas, isso requer um pouco mais de treta pra fazer. É mais demorado. Você precisa manipular, fazer as coisas no tempo certo. Então, leva tempo. Principalmente pra você manipular o RNG e conseguir modificar o código do jogo. Da forma que você consegue fazer muitos jogos. Isso leva tempo e leva mais de 40 minutos pra ser feito. Porém, descobriram aí, há pouco tempo atrás. Eu até comentei por cima nisso, em um vídeo antigo nosso. Que, se você aquecer, né? O Nintendinho. Mais especificamente, o Famicom. Que foi fabricado no Japão. Ele não consegue lidar com alguns problemas. Então, se você aquecer. Ele não consegue lidar com esses problemas. E o jogo se comporta de uma forma estranha. Na verdade, esse aquecimento torna o jogo mais maleável a bugs. E, desta forma, né? Os caras conseguem fazer muito rapidamente a manipulação. Editar o jogo e etc. E, desta forma, eles conseguindo assim fazer isso. Logo no começo, basicamente, do jogo. Eles já conseguem manipular o jogo o suficiente. Pra editar a memória do jogo. Fazendo uma série de movimentos. Manipulando o RNG. Enfim, dando overflow na memória. Bugando o jogo total. Consegue setar os personagens em geral. No level 99, que é o level máximo do jogo. Assim como editar itens e teleportar pro final do jogo. Diminuindo a speedrun em 20 minutos. E vale mencionar ainda que, em contrapartida. O jogo, ele começa a se comportar muito estranho. E tudo fica muito bugado. E os textos ficam ilegíveis. Você não consegue ler nada. Fica tudo muito bugado. Isso porque o jogo está se comportando de uma forma não esperada. Ele começa a bugar a endereza de memória. E o cara começa a manipular as coisas. E o jogo não funciona da forma correta. A speedrun foi feita em 22 minutos. A primeira. Ali quando o cara aqueceu o console. E é muito louco. E como os caras fazem isso? Basicamente eles colocam acima de uma superfície. Existem superfície que você liga na tomada. Ela aquece. Pra vários tipos de coisa. E eles conseguem aquecer. Mas eles sempre estão monitorando a temperatura do Famicom. Ali do Nintendinho. Se você for ver os speedruns. Que são feitas aquecendo o console. E olha que é muito louco. Eles colocam até um controle de temperatura. Pra eles verem onde está indo e tal. Pra não danificar o console. E de fato. Muitos speedrunners japoneses. Já fizeram isso. E os consoles estão vivos. E perfeitamente funcionando. E aí. Os caras conseguiram fazer isso. Pegar uma speedrun de 40 minutos. Cair pra 22 minutos. Só que. Depois desse bug aí. A galera conseguiu descobrir. Ainda uma forma um pouco mais segura. De bugar o Dragon Quest. Mas ainda assim. É meio louca também. Tá. Não chega a ser tão louco. Quanto você aquecer um console. Mas também é louca. Bem. Acontece que aqui a gente tem um efeito muito parecido. Com a speedrun. Que eu falei do Paper Mario. Que envolve manipulação de memória. Que é você alterar os endereços da memória. E consequentemente modificando o jogo da sua forma. Trocando de fita entre jogos. Só que aqui. O cara usa um pouquinho de alguns jogos. Ele precisa da fita do Dr. Mario. Do Kirby's Adventure. E do Final Fantasy. E obviamente do Dragon Quest. Né. E pra isso. Ele precisa ir trocando essas fitas. E. Isso vai carregando endereços de memória. Se você fizer um swap muito rápido. Se você trocar de fita muito rápido. Você tem um tempo suficiente. Da energia do console. Ainda ter na memória RAM. Amarzenada. Alguns valores. E isso pode alterar. Consequentemente. Outros jogos. Que vão ler os valores daquela memória RAM. Se tem valores de um outro jogo. O jogo vai ler aquilo. E ele vai se comportar diferente. Então. É possível manipular. O jogo. Trocando de fita. E isso é algo bem comum. Acontece. Em alguns. Usa os outros speedruns ali. Como Ocarina of Time. Como o próprio Paper Mario. Que eu comentei aqui. E aqui. É feito da seguinte forma. Ele precisa jogar os primeiros minutos. Ali do jogo. Que ele precisa salvar. O jogo. E depois do save. Ele vai e troca pra fita. Do Dr. Mario. Então. Depois que ele troca pra fita. Do Dr. Mario. Ele entra no menu. Ele troca pra fita. Do Kirby. E aí. Ele volta pra fita. Do Dr. Mario. Na fita do Dr. Mario. Ele precisa. Colocar lá. Fazer algumas modificações. No jogo. Nas configurações. Mesmo que você tem lá no Dr. Mario. Você tem o level do vírus. E etc. Tá. Então ele tem que apertar. Quinze vezes o botão lá. Na velocidade. Do segundo player. Isso tudo vai manipulando ali. Os endereços de memória. Tem tudo um objetivo. De ele ficar fazendo. Essas configurações. Então. Depois do Dr. Mario. Ele vai. E volta pro Dragon Quest 3. Se tiver correto. O jogo vai acontecer uns bugs. E vai modificar os personagens. Que estão na party dele. Por exemplo. E algumas coisas vão ficar meio bugadas. E isso significa. Que funcionou. E aí. Ele faz mais algumas coisinhas ali. No Dragon Quest. E troca. Pra fita do Final Fantasy. O que acaba bugando. O próprio Final Fantasy. Porque quando ele muda pro Final Fantasy. Ele é colocado. Ali já com o personagem. No meio do mundo. Isso significa que funcionou. E aí ele faz mais uns processos. No Final Fantasy. E volta pro Dragon Quest 3. E aí. A party toda dele. Vai estar super forte. Level 99. O jogo vai estar bugadasso. É basicamente. Os mesmos efeitos. Que teria. Aquecendo o console. Porém aqui. Mais seguro. E trocando. As fitas dos jogos. E. Cara. Com esse bug. É muito mais rápido. De você conseguir manipular. O jogo. Tanto que a speedrun. Que inicialmente estava nos 40 minutos. Caiu pros 22 minutos. Aquecendo o console. E agora. Fazendo a troca de fitas. A speedrun. Está aí na casa. Dos 6 minutos. 6 minutos. Se a gente contar. O tempo que ele fica trocando as fitas. Etc. Se for contar só do tempo de jogo. São mais ou menos 5 minutos. Enfim. É insano. É muito louco. Esse recorde. Provavelmente. Ele nem vai ser registrado. No speedrun.com. Porque. Tem muita manipulação de hardware. E. Tem speedruns. Que não permite isso. Então vai depender muito das regras. Mas. O interessante aqui. Não é nem se o ser. Totalmente competitivo. Ou se é algo extremamente. Ser levado a sério. É legal ver como os caras lutam. Tanto para diminuir. O tempo de um jogo. Não importa. O método. Velho. É louco. É louco demais. Se o cara tiver que subir um monte de Everest. Para fazer um bug de speedrun. Os caras sobem. Porque os caras são fissurados nisso. E essa aqui. É a speedrun mais louca. Que eu acho que vocês vão ver. Pelo menos por enquanto. Que nós temos. De Dragon Quest 3. Que tinha que aquecer o console. Pelo menos agora. É só ficar trocando umas fita louca. Que funciona o bagulho. E é isso meus queridos. Eu fico por aqui. Um beijo grande abraço. Um beijo no popô. É nóis. E fui. E fui.